Saudações meus amigos do canal Fama e Festa Saudações Nordestinas A gente vai mostrar agora a Vila São João Pegando bem daqui, a estrada que liga a Copiara, a Catarina Essa estrada aqui vai pra Vila Esperança Estamos aqui próximo ao Tigrezinho, famoso Tigrezinho E a gente vai pegar aqui a esquerda É uma estrada nova, avenida nova inclusive, que foi aberta Que liga até a Vila São João A gente vai mostrar como é que tá a Vila São João Alguns dos inscritos pediram pra gente mostrar, fazer esse vídeo Mostra como é que tá a Vila São João aí A gente tem saudade, tem que ver como é que tá E a gente já começou por essa avenida nova, né? Foi aberta agora, recentemente Já com muita casa bonita inclusive, você pode observar aí São casas já com padrão mais alto inclusive E mostrar um pouco da nossa querida Copiara, Terra do Lavrador Pra você acompanhar como é que tá o desenvolvimento da cidade Hoje é domingão E a gente aproveita esse domingo Pra ir mostrando um pouquinho da cidade Avenida Calçada já E essa avenida tá crescendo muito aqui Pra esse lado da cidade Expandindo a cidade pra esse lado aqui Pra esse lado de onde Além das construções novas A gente nota que virão novas construções, né? O pessoal já planeando aí Preparando pra erguer novas casas E a gente nota o padrão das casas, né? Já um padrão mais alto inclusive Do que o de costume Então a gente vai aqui, ó Sentido Vila São João Acho que aqui faz parte da Vila São João É a avenida já Conectando aí Ali do asfalto E fica bem pertinho Inclusive esse percurso aqui Encurta muito, né? Do centro até a Vila Esperança Observe aí, ó Esse lado esquerdo aqui Algumas casas já Terminadas aqui nessa ponta também Muito bonito inclusive E a gente vai mostrando Vamos fazer esse percurso aqui Até a Avenida Nova Avenida Emite Calixto Como é conhecida Avenida Nova E você vai comentando aí Meu amigo, minha amiga Que tá assistindo Saudações nordestinas Um forte abraço A você que tá no canal Fama e Pesta Bom domingo já Deixa o comentário De onde você nos assiste Se você é de Jacobiara Aproveita e comenta aí O que é que você tá achando Da Vila São João Faz tempo que você andou aqui Comenta aí É muito bom o seu comentário Pra gente saber Que você tá se identificando Com o vídeo E ajuda também No crescimento do canal Aí o YouTube Vai identificar Que você tá gostando do vídeo E sugerir pra novos inscritos E o Domingão no interior É isso aí, ó O pessoal na calçada Batendo aquele papo Descontraído Aquela calmaria É bom demais Vila São João A copiara Ceará Cidade pagada Domingão Clima gostoso Hoje tá quente Inclusive tá Calozinho daquele Ali na frente Você tá vendo Só mato Ali onde passava A linha feria, né? O trem passava por ali Já não tem mais Vamos até lá Vamos até lá Mostra essa rua aí, ó A gente vai pegar lá na frente A gente vai pegar aí Ali passava a linha feria Não passa mais Inclusive o pessoal já Vagiu de certa forma Alguns pontos aí E não pertence mais Praticamente aí A empresa Várias escadas aqui Tem essa estrada Aqui por dentro A rua principal Aquela lateral Que a gente acabou de filmar Por aqui Abraçar meus amigos E minhas amigas Que estão sempre assistindo Deixando aquele like Deixando um comentário São várias pessoas Que vêm chegando no canal Já somos quase 7.500 inscritos Devagarinho Estamos chegando ainda A nossa meta A nossa meta Mais a curto prazo agora São 10.000 inscritos Então ainda falta um pouquinho Pra isso Eu peço que você me ajude Que você Se é novo Se inscreva aí Ativa o sininho Das notificações Acompanhando sempre Esse percurso aqui Como eu falei Tá cercado aí Mas aqui passava A linha ferra Tá Linha ferra Vem nesse sentido aí Os terrenos estão cercados já Essa rua aqui do lado aí Bora mostrar aí Voltar um pouquinho aqui Eu vou entrar aqui agora Mostrar um pouquinho mais Da Vila São João Porque esse é o nosso intuito Colégio aqui pro lado Essa rua A gente acabou de filmar Ela lá de cima O acesso até aqui Aqui é a escola Teve muita gente Que deve estar assistindo Que já estudou Por aqui Alguns mercadinhos Olha aí Esse pra cá também E ali embaixo Tem uma rua nova Inclusive Eu não vou descer não Que o vídeo vai ficar muito extenso Mas ali pra baixo Tem uma rua nova Que vai atravessar É essa que a gente Tá aqui agora Inclusive Mostra aí pra baixo O crescimento aí Tem até casa É boa Ali pra baixo também Agora a gente vai voltar Vai pegar aí Agora vamos pegar Sentir a avenida nova Que eu falei Avenida Emílio Calixto Tá Vamos lá Você vai comentando aí Com relação ao crescimento Cresceu alguma coisa Faz tempo que você andou aqui Olha qual é a última vez Que você andou Na Vila São João Agora tem essa Essa avenida Foi construída Junto com a avenida nova A avenida É Médica Lista É a mesma época Que eu acredito Aqui com pedra Intertravada Ficou bonito Essa paixa aqui é bem bonita Fica já no final Aqui da Vila São João É a nossa direita O famoso Boca de S Tá lá o Boca de S Mostra ali O pessoal conhece E aqui onde a gente vai subindo agora É a avenida Médica Lista Conhecida também como Avenida Nova Na cidade Ficou muito bonita essa avenida Principalmente na parte da noite Na pedra Intertravada Bom Mostramos A Vila São João Aqui na cidade de Acopiara Espero que você tenha gostado do vídeo Vou deixando um forte abraço Saudações nordestinas A você do canal Fome e Festa Um grande abraço mesmo Você que nos assiste em todo o Brasil Deixa aquele like Deixa o seu comentário E não esquece Se você é novo Aproveita para se inscrever Ativar o sininho das notificações É muito importante ativar o sininho Aí você vai estar acompanhando Novos vídeos Não só de Acopiara Mas de toda a região Do nosso Ceará Do nosso Nordeste E você Sempre ligado aí Nos nossos conteúdos Um grande abraço mesmo E até o próximo vídeo No canal Fama e Festa Tchau, tchau